Em 1990 começou o projeto Genoma Humano, que tinha como propósito sequenciar todos os genes humanos responsáveis por nossas características. E depois, então, com o sequenciamento todo do genoma humano, hoje, só para você ter uma ideia, a gente consegue estudar 6.800 genes ao mesmo tempo. Então nós tivemos avanços gigantescos nessa parte toda do genoma humano, graças a essa nova tecnologia. O projeto Genoma Humano, quando foi iniciado, envolveu dezenas de laboratórios a um custo de 3 bilhões de dólares. E hoje você sequencia um genoma humano em algumas horas a um custo de 1.000, 2.000 dólares. Então isso realmente foi uma revolução no estudo de doenças genéticas.